E olha, o Ministério Público Estadual realizou uma reunião com a Secretaria da Saúde e representantes de escolas particulares para uma avaliação dos protocolos de segurança. As aulas presenciais nas escolas particulares em Sergipe voltaram no último dia 18. Desde então, duas escolas já suspenderam as aulas em turmas inteiras, depois que alunos e professores manifestaram sintomas de gripe. A medida está em acordo com os protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. A gente está fiscalizando justamente para verificar se as escolas estão de fato cumprindo o que foi determinado. A gente não tem observado descumprimento, as escolas estão fazendo inclusive, estão indo além do que foi determinado no protocolo sanitário. E continuam notificando casos, possíveis casos de crianças, de alunos que foram, que apresentaram suspeitas, eles estão realmente informando aqui a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica. Neste colégio particular em Nossa Senhora do Socorro, ninguém apresentou sintomas de gripe desde o retorno das aulas. E os protocolos de proteção ao novo coronavírus continuam de forma intensificada. Nós tomamos todos os cuidados de biossegurança previstos nos protocolos, retornamos de forma híbrida e, se Deus quiser, com o apoio, com a conscientização de nossos alunos, família e nossos funcionários, tudo dará certo. Essa é a expectativa de todos para que as crianças, adolescentes, jovens, continuem estudando com tranquilidade. 7 horas e 16 minutos, vocês viram aí na reportagem que o Ministério Público vai avaliar os protocolos de segurança contra a Covid-19 nas escolas, como está funcionando na prática essa retomada das aulas, quais têm sido os desafios das escolas neste momento. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo em Skype com a promotora de justiça, Elza Missano, que já está conectada com a gente. Desde já eu agradeço a sua interação, a sua conexão com a gente, promotora. Bom dia. Conta para a gente quais são as informações que a senhora já colheu com base nessas reuniões, como é que estão essas tratativas e quais são os desafios principais que as escolas têm encontrado, mesmo se esforçando tanto para o combate à disseminação do vírus. Bom dia. Bom dia, Tamiris. Bom dia a todos os telespectadores. O Ministério Público, nós estamos trabalhando com essa questão das escolas desde o ano passado, desde o início do processo pandêmico e quando as nossas crianças e adolescentes tiveram que se afastar da sala de aula pela metodologia presencial, passando a ter aula através do método virtual. Então, diante disso, várias transformações ocorreram nos contratos de prestação de serviço das escolas. Então, o Ministério Público trabalha desde o ano passado e no final do ano passado, quando já havia definição de retorno às aulas a partir do dia 18 de janeiro, o Ministério Público, então, formalizou uma reunião envolvendo o PROCON, com o convite à Defensoria Pública, onde nós nos reunimos de forma virtual e traçamos alguns entendimentos específicos com relação a contratos e como recepcionar esses alunos, principalmente no que diz respeito ao sistema híbrido que as escolas da rede privada estavam apresentando naquele momento. Mesmo assim, antes do retorno às aulas, com autorização do governo do Estado, através de decreto específico, o Ministério Público, então, instaurou um procedimento administrativo, onde nós oficiamos o COE, que é um comitê do município de Aracaju, que aprimora e que estabeleceu protocolo específico, uma regra específica para toda a escola da rede particular e também para a rede pública. Então, diante da existência desse protocolo, o Ministério Público oficiou os integrantes do COE, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Educação, a Revisa, que é a Vigilância Sanitária, e também a SMTT, já que o retorno às aulas importa também no transporte escolar. Então, todos foram oficiados para que... A intenção do Ministério Público é que informem se todas as escolas apresentaram um protocolo rígido de acolhimento das crianças e adolescentes, com o cumprimento das regras de ordem sanitária e, sobretudo, para que a revisa possa apresentar um calendário de fiscalização, de cumprimento desses protocolos. Porque não adianta apresentar os protocolos ou dizer que está cumprindo, sem que haja a fiscalização efetiva. Com isso, não se está dizendo que se está burlando a execução do protocolo, mas é que somente o olhar técnico daquele que é capaz de identificar as condições de cumprimento é necessário para tranquilizar e para informar o Ministério Público se há realmente cumprimento efetivo e execução dos protocolos apresentados. Esse acompanhamento é extremamente importante na prática, principalmente no quesito quando a gente fala de crianças, de adolescentes, que é muito mais difícil, perdão, conter o comportamento, conter essa interação que as crianças gostam tanto entre si. Algumas escolas particulares, elas já foram visitadas ou serão visitadas? Atualize, por favor, promotora, essa questão para a gente. Diante das informações que nós tivemos desde ontem, com relação, desde anteontem, na verdade, com relação à incidência de alguns casos relacionados à Covid-19, o que seria, no entender do Ministério Público, inevitável diante do crescimento que nós temos. Na verdade, a nossa taxa de retransmissão, que ainda permanece alta, nessa nova onda que surgiu, ou replicação, o Ministério Público, então, designou uma audiência de emergência, uma audiência para a próxima segunda-feira, aí já envolvendo a Secretaria Municipal, ontem mantivemos contato ao telefone, também com a coordenadora de Vigilância de Saúde do município de Aracaju, já passando essa preocupação do Ministério Público, e na segunda-feira nós iremos definir exatamente essa perspectiva de um calendário de fiscalização, porque agora o que importa, como bem disse, a formação e a existência e a divulgação, através da imprensa ou não, da existência de casos específicos na rede privada, o que importa efetivamente é o segmento das regras de protocolo, ou seja, aparecer um caso, isola aquela salinha, as crianças, os adolescentes voltam para o sistema virtual, até o cumprimento do que é estabelecido no protocolo, o cumprimento da quarentena, para que haja uma segurança maior. Então, os pais, as mães, os responsáveis financeiros, devem estar muito atentos a essa questão, se houver alguma inadequação ou se sentir que a formação desse protocolo, que a execução dessas regras de protocolo sanitário não estão sendo cumpridas, é importante falar com a administração da escola, é importante entrar em contato com os órgãos, na verdade, houve esse retorno, mas a grande maioria aplicou o sistema híbrido, que é o sistema presencial e o sistema virtual, e aí para a escolha efetivamente do responsável pela criança e adolescente. A gente agradece as informações, promotora, lembrando que essa reunião vai contar, inclusive, com o representante da FENEM, que é a Federação das Escolas Particulares, e acontece segunda-feira, às 8 horas da noite, nós vamos acompanhar, então, para que a gente possa trazer sempre esse esclarecimento e essa segurança da informação, principalmente para os pais, mães e para a comunidade escolar. Esse papel do Ministério Público é extremamente importante nesse momento. Muito obrigada, promotora, um bom dia. Bom dia, bom dia a todos vocês.